Nos primeiros seis meses do ano foram registadas quase 20 mil infrações nas estradas portuguesas, números que superam os valores pré-pandemia. Em Braga, um condutor de 66 anos foi apanhado a conduzir alcoolizado. Após fazer o teste, apresentou uma taxa de 1,66 gramas por litro de sangue. Apesar de ter sido notificado pela PSP para não conduzir, duas horas depois, o mesmo homem voltou a ser apanhado numa nova ação de fiscalização. Foi detido pelo crime de desobediência e notificado para se apresentar em tribunal. É apenas um exemplo do que acontece todos os dias nas estradas portuguesas. A condução, sob o efeito de álcool, é um dos crimes mais detetados nas estradas pelas forças de segurança. Logo a seguir surge a condução sem habilitação legal e em terceiro lugar está a condução perigosa. De acordo com dados apurados pelo Jornal de Notícias, nos primeiros seis meses deste ano, a PSP e a GNR registaram 19.679 crimes, números que ultrapassam as infrações detetadas no mesmo período de 2019. O número quase duplica os valores de 2021 e supera mesmo os 4.100 crimes por excesso de álcool registados nos primeiros seis meses de 2019. Especialistas admitem que ainda não existem dados que permitam associar o aumento do consumo de álcool com o desconfinamento.